Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Blue Link. Tô vendo que hoje é um vídeo que ao mesmo tempo um desabafo e ao mesmo tempo uma explicação sobre como funciona antiaéreos e pulos pra frente em jogos de luta. No caso eu vou falar especificamente de jogos que você não tem como defender no ar. Eu botei o Idle Showdown porque era o jogo que tava no meu computador, que tem aqui salvo no computador, eu não tenho Sf6 no computador. Então eu botei esse jogo pra poder mostrar melhor, porque ele não tem defesa aérea e é o único jogo que eu deixava no computador que não tem defesa aérea no momento que eu tenho salvo. Mas é que basicamente eu tive uma discussão há um tempo atrás, há uns um ou dois meses atrás com um jogador aqui de Portugal, o Cache Cabaldi, que tava falando sobre comandos simplificados em jogos de luta, sobre DP, inputs e fazer comandos simples e por aí vai. E ele falou, não, mas porque os jogos que tipo Rising Thunder, que você tem DP simples, mostrou que não tem muita, que não é muito bom fazer isso. Ele argumentou isso, que não é muito bom você ter DP simples, ter Shoryuken simples, que é Shoryuken fazendo assim com um botão só. Que o Idle Showdown pra casa também é a mesma coisa, né? Que você aperta só um botão e sobe. E daí eu perguntei, por que que não é bom? Por que que você acha que não é bom? Aí ele falou, ah, por causa que quando o cara pula, o outro vai acertar 100% das vezes e tal. Eu falei, mas esse é o correto. O correto é você treinar pra acertar 100% das vezes. Aí ele falou, não, o correto é que tem algumas vezes que você, quando você pula é alto risco, é alto recompensa, que você tem que acertar e às vezes tal. Aí eu falei, não, o correto é você acertar 100% das vezes, você treinar pra acertar 100% das vezes. Aí ele já falou desse jeito. Obrigado por provar que você não tem noção de alguma coisa, você não tem noção disso. Ele já falou desse jeito, de forma bem arrogante. Obrigado por provar que você não tem noção desse conceito. Então, assim, vou explicar pra vocês como é que funciona exatamente pulo pra frente de jogo de luta. Isso é um caso de jogo de luta sem defesa aérea. O jogo que você pula, quando você pula, você não tem defesa aérea e você não tem nem a air dash. Tô falando desse tipo de jogos. Não tô falando de jogo anime que você tem como defender pra trás. Não tô falando de jogo anime que tem como você dar a air dash. Tô falando de jogos que você pula e não tem como defender. Tipo Street Fighter, KOF e por aí vai. O KOF, no caso, é o pulo grande, né? Não um pulinho, mas um pulo grande. Então, vamos lá. Quando você tá pulando, o correto é, toda vez que o oponente pular pra cima de você, você reagir e mandar um antiaéreo. Quando você tá treinando jogo de luta, você tem que tá treinando pra tá tentando fazer isso 100% das vezes. O oponente pulou, você faz um antiaéreo. Pra você impedir que o oponente caia no chão e faça um combo longo de você. Tipo assim. Não foi um combo completo, mas só pra poder explicar. Quando o cara pula, ele pode fazer um combo completo em você se você deixa. E tira bastante de dano. Então, pra impedir que o cara tenha o alto recompensa de fazer um golpe no aéreo e fazer um combo completo a partir de um normal, o que você faz? Você... Você dá o antiaéreo. No caso, por exemplo, dela, pode ser esse aqui, que é o DP dela. Vou botar o oponente pra pular. Você pode fazer ou DP ou algum golpe que pegue no ar de antiaéreo. No caso, poderia ser esse aqui. Então tá. Quando o oponente pula, você tem que fazer isso. Agora, o correto é sempre que o oponente pular, é você treinar pra sempre que o oponente pular, você mandar o antiaéreo. O antiaéreo pode ser tanto o Shoryuken, como pode ser um golpe forte agachado. E alguns personagens, até no Street Fighter tem isso, de um golpe normal agachado, que dá um socão pra cima, dá um uppercut pra cima agachado. Tipo o JP, por exemplo, no Street Fighter 6. Ele tem o baixo forte dele, que você pega. O correto, então, é você treinar pra estar 100% das vezes tentando fazer isso. É como uma vez um amigo meu falou, um jogador no Brasil. Eu lembro que foi o Alexis que falou isso no Brasil. O Alexis tem nem que estar jogando mais Street Fighter. Mas ele me disse, se deu tempo de defender o golpe aéreo, é porque dava tempo de você mandar um Shoryuken. Então você tem que treinar pra você fazer o Shoryuken 100% das vezes. Esse é o correto. Agora, o argumento do Kashkabaldi é que você pulando, o oponente vai às vezes acertar e às vezes vai errar o negócio, então por causa disso você pode pular. Sendo que não. O correto é que você tem que pensar que o oponente vai querer reagir 100% das vezes. Você tem que pensar que em alto nível o oponente vai pular e reagir 100% das vezes. E que se é com um DP de um botão, ou se tem que fazer o comando de Shoryuken desse jeito, ou se é só com um botão, isso independe. O correto é que o cara quando está jogando em alto nível, quando o cara quer ser um bom competidor, ele vai jogar tentando fazer, punir seu antiaéreo 100% das vezes. Que esse é o correto de se jogar, tá ligado? Punir com o antiaéreo. Quando você pula. Então, você não deve sair pulando. Falar, ah, tem risco de recompensa. Não, não tem risco de recompensa. O cara pulou, você dá um bom antiaéreo. Não é esse negócio de ter alto risco de recompensa. Você não deve pular em momentos aleatórios. Se você pular, você tem que levar em conta que o cara vai dar antiaéreo. Quando você pode pular, então? Você pode pular quando você sabe que o cara não dá antiaéreo. Você vê que o cara pulou uma vez, ele não deu antiaéreo, aí você pode pensar em fazer. Mas a partir do momento que ele começou a te punir, a partir do momento que ele começou a pular e te punir, você para. Você para de ficar pulando. Então, vamos supor que você está enfrentando um jogador que, quando você pula, ele 100% das vezes vai fazer um super. Ou vai fazer um antiaéreo, vai te pegar no ar. O que você faz com um jogador desse? Quando é que você pode pular contra um jogador desse? Você vai pular contra um jogador dele. Quando ele manda um projétil, por exemplo, você sabe que ele vai mandar um projétil? Quando você está mandando um projétil, tem uma janela de tempo que você pode pular por cima do projétil e acertar ele. Então, deixa eu ver se tem como botar aqui a CPU para fazer isso. Eu acho que não. Vou selecionar o movimento. Vou botar isso aqui. Beleza. Agora, vou dar para gravar. Eu não sei como funciona o train mode disso, mas enfim. Aí, está vendo? Quando você está nessa distância média, que você tem como pular por cima do projétil, você sabe que ele vai fazer projétil? Você pula e pune o projétil dele. É assim que você pula em jogo de luta para frente. Porque o oponente vai estar fazendo projétil, vai estar animação de projétil, e ele não vai ter como punir. Ele não tem como punir o anti-aéreo nessa situação. Você pode ver que aparece Tito Punit na tela quando eu faço isso. Eu vejo que ela vai fazer o projétil, ou eu leio que ela vai fazer o projétil, eu pulo e puno. Quando o oponente está só fazendo o projétil feito um doido, porque ele está tentando desuniar, é aí que você pula para frente. Porque aí você tem certeza que você vai poder punir o oponente. Tá ligado? Então essa é uma das situações. Vou te mostrar alguma outra situação para vocês poderem ver. Outra situação é que você pode pular para frente para poder punir o oponente. Quando você está num jogo neutro assim, e o oponente está no jogo neutro assim fazendo, e o oponente dá um ataque, ou ele vai fazer alguma coisa assim. Dessa distância, se ele está tentando pokear, zuniar e por aí vai, você pode pular, porque vai estar dando um ataque agachado. Então deixa eu botar aqui. Crouching Medium. só para vocês poderem ver. Então está nessa distância aqui, o oponente está fazendo isso, aí você pode pular e punir ele desse jeito. Quando o oponente está desse jeito. Porque geralmente, nem sempre vai dar tempo dele voltar a tempo para poder te punir. e também ele vai estar, mas aí é um jogo de adivinhação, é mais ou menos um jogo de adivinhação. Então por exemplo. Aí no caso, ele tem que pular e reagir. E mesmo assim é perigoso, porque ele pode, às vezes, dá tempo de reagir. Depende de você estar assim no meio, e você pula, pode ser que dê tempo dele reagir. Então, pode ser que dê tempo dele reagir. Desse jeito. Mas aí você tem como punir, está vendo? Se ele reagir, por causa deu tempo de reagir agora. Agora não deu tempo de reagir. Agora não deu tempo de reagir. Agora não deu tempo de reagir. Aqui eu pulei bem no comecinho, não deu tempo dele reagir, está vendo? Porque estava no neutro, aí eu pulei e não deu tempo dele reagir. Agora, por exemplo, eu pulei muito tarde. Então, se você sabe que o oponente já está fazendo um golpe médio no neutro assim, e você sabe que não vai dar tempo dele reagir, você tenta. Mas só que se ele, se der tempo dele reagir, é um risco que você toma, tá ligado? Então, esse é um risco que você toma de ele poder reagir a tempo. Mas não é tipo, a alto, risco, a alta recompensa. Não, você está lendo que o oponente está pulando. Não é que ele não vai te punir, é que ele não dá tempo dele punir, se ele não tiver uma boa reação. Isso independente se está com DP ou se não está com DP, tá ligado? Independente de onde, depende de um botão, os dois botões. Isso aqui que você está lendo que o oponente vai fazer um ataque no chão e você pula. Aí você tem, você corre esse risco. mas não é que tipo, ah, o oponente pode acabar não reagindo. Não, ele vai reagir contra você. Às vezes não dá tempo. Então, essas são as duas situações onde você pode pular para frente em um jogo de luta. Ou quando você está reagindo a um projétil, quando o oponente está fazendo muito projétil, ou quando você reagir que no neutro ele vai fazer um golpe dessa distância que dê para você pular com o normal. Então, assim, uma coisa que é muito irritante como eles falam de forma, ah, você não tem noção do conceito. Sim, eu tenho noção do conceito. Quem não sabe fazer é você, que acha que, tá, você cascabalte, que acha que não tem como punir, tipo, que é alto risco, alta recompensa. Não tem isso. Quando você pega o DP e faz ele ser um botão só, você apenas facilita na execução para garantir que os jogadores vão levar o metagame a sério o tempo todo. Porque quando você faz um DP, pode acontecer de ele demorar para reagir. Quando você remove isso, você está fazendo o torno mais fácil poder fazer o meta. Porque o correto é você treinar para você fazer com que você chegar no nível de competitivo, que o nível de competitivo é você poder reagir 100% das vezes com o DP. Mas só que ao invés de você fazer um DP, você faz com um botão só. Isso ele facilita para o jogador novato, porque o jogador de alto nível vai furir você com o DP sempre. Enquanto que o jogador novato não, o jogador novato não vai sempre. Até porque tem alguns bonecos que a punição dele de antiaéreo nem com o DP é. É com baixo forte, é com baixo médio e por aí vai. E não faz sentido você falar isso por causa que tem vários personagens para personagens. Vai ter DP ou não vai ter DP. A única coisa que faz o DP ser um botão só é definir que todo mundo que tem um DP vai conseguir fazer com um botão só, em vez de ser só alguns personagens que tem que fazer com o DP. Mas essa arrogância que eles falam é o que me irrita aqui em Portugal, por causa que os jogadores aqui de Portugal, os mais alto nível, eles não são desse tipo, eles não são arrogantes. Os alto nível são de boa, ficam na deles e por aí vai. Mas agora os outros, que são nível intermediário, nível baixo, eles falam como se eles fossem autoridade nos jogos de luta, eles falam como dando carteirada, como se eles fossem autoridade, sendo que tipo, o cara nunca saiu do país, o cara nunca vai bem nos torneios do próprio país, o cara às vezes nem aparece nos torneios do próprio país, e por aí vai. Os caras não tem tipo, eu diria que tem tipo, três, quatro pessoas em Portugal que podem estar carteirada. Três, quatro pessoas que eu aceitaria uma carteirada porque a pessoa realmente sabe jogar. agora os outros tentam dar carteirada sendo que eles são tipo, ruins em jogos de luta, tá ligado? Então é isso, eu só queria desabafar quanto a isso. Obrigado por ter assistido aí galera. Falou. Vou indo nessa. Oh, não tô conseguindo... Aqui.